Estamos de volta ao vivo para toda a região para falar sobre eleições. Quando roda essa vinheta, você sabe que eu não fico mais sozinha aqui no estúdio. Chega mais, Jéssica Tauvas. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Casa Grande. Bom dia, viu? Bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Vamos falar de eleições? Vamos lá. Olha só, pessoal, todo mundo sabe que as mulheres são a maioria aqui no nosso país. Mas o número de candidatas a um cargo público é bem menor em relação aos homens, quando não deveria ser, né, Jéssica? Exatamente, viu? Casa Grande. Falta o quê? Representatividade, viu? Para se ter uma ideia, em Rio Preto, das 17 vagas de vereadoras, apenas três são ocupadas por mulheres. No Brasil, as mulheres são a maioria da população. Elas passaram a viver mais, têm tido menos filhos, ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e, atualmente, são responsáveis pelo sustento de cerca de 37% das famílias. Ainda assim, a proporção da participação feminina na política brasileira não passa dos 30% estipulado como mínimo pela legislação eleitoral. A senhora se interessa por política? Não, não gosto muito, não. Não. Nem se candidataria a algum cargo, nunca? Nunca, jamais. Em Rio Preto, por exemplo, dos 273 candidatos registrados no cartório, apenas 88 são mulheres. E sem esse cumprimento, o deferimento da chapa como um todo fica comprometida. Então, é fundamental que se respeite isso, né, porque até se isso não acontecer, a eleição realmente fica complicada. Mas por que será esse desinteresse das mulheres em cargos públicos? Este cientista político explica. Eu acho que tem dois grandes desinteresses ali, tanto da mulher em se candidatar e um que é interessante, da mulher votar na mulher. Nós temos também essa questão que vem da nossa cultura, a mulher normalmente não vota muito em mulher, né, vide a representação feminina tanto na Câmara dos Vereadores quanto em Prefeitura, não se faz a proporção que poderia ter de votos. Mas na contramão desses dados está o número de eleitores. Em Rio Preto, elas são a maioria. Representam 54% do total. São mais de 167 mil eleitoras cadastradas na Justiça Eleitoral. Só para se ter uma ideia do desinteresse delas na política, das 17 vagas de vereadores na Câmara Municipal, apenas três são ocupadas por mulheres. Nas ruas, foi difícil achar pelo menos uma que se candidataria a algum cargo político. Ela tem que ir mais para frente, né? A gente tem que lutar porque a gente quer. A senhora, algum dia já pensou em se candidatar a algum cargo ou não? Não, minha querida. Não. Por que? Por que não, Fia? Olha, é uma tarefa grande. Para ser um prefeito, tem que ter punho de aço para dar de conta do recado, não acha?